Bom, vamos lá! Recentemente tava muito difícil pegar aqui no PG Sharp, eu fiz um vídeo o tempo atrás, mas aquele vídeo é desatualizado, ainda tá bem difícil pegar os kits. Mas nesse vídeo você vai conseguir com certeza, esse método é infalível, você consegue em 10 minutos, e nem precisa ir lá no meu Instagram, nem vou falar nada disso, é muito sim. Bom, seguindo aqui no site do PG Sharp, aqui embaixo tem o Free Trial, que a gente vai pegar, que é de graça. E se a gente ligar aqui agora, ele vai dar um sem estoque, porque a cada 5 minutos ele renova o estoque, ou seja, agora ali ó, 741, a 745 vai ter mais estoque, a 750 vai ter mais estoque, a 755 vai ter mais estoque, e em diante. Então vamos parar até 745 pra que eu possui o primeiro passo. A gente vai a 750 porque eu acabei me distraindo, eu tava mexendo em outras coisas, a gente não conseguiu pegar essa vez. Eu vi a hora que já, tipo, já tinha passado, eu tava mexendo nos stories do Instagram, não deve fazer o quê? 750. Ó, já vai dar aqui, 749, vamos ver. Ó, 750, clica aqui, desceu. O que você tem que fazer é entrar... Aqui ó, caiu um que tem 3, então a gente remove 1, porque senão vai dar erro. Nunca tenta com 3... Quando aparecer 3 trials, deixa só 1, porque ele vai dar erro. Aqui ó, agora só tem 1, deve dar pra gente entrar em Checkout. Tem que estar sempre só 1 no trial, entendeu? Então vem aqui em Checkout, e beleza. A gente não vai conseguir pegar agora nessa 750, porque, tipo, só um já pegou. A gente preenche tudo com... Tudo de boa. Eu lembro que tinha gente perguntando como é que preenchia, eu vou ensinar. Bom, simples, coloca aqui, seu de meio também, você coloca... Não tem hora de não colocar o seu normal, tá? Não tem problema, não vai dar vírus nem nada. Celular, não coloca. Tudo que tem esse opcional, do lado, assim, não coloca. Aqui, qualquer coisa, essa aqui, pront, nem existe. Colocando qualquer coisa aqui. Se eu também coloco qualquer uma, e beleza. A gente não vai clicar aqui agora, porque já vai estar sem estoque, né? Já acabou, provavelmente. O que a gente vai fazer é, a gente vai ficar aqui dentro dessa tela, até dar 755. Quando der 755, a gente clica em não sou um robô e complete order, que vai dar tudo certo. Ó, já vai dar aqui 755, vamos ver. Ó, 255, clica em não sou um robô. Foi. Complete order. Acabou. Você pegou isso aqui. Em apenas 10 minutos. Eu ia assistir 755, mas eu tava mexendo no celular, daí eu esqueci de eu ver. Mas beleza, daí, acabou aqui, né? Você vai no e-mail que você colocou lá no... Na hora do registro, você vai nele. Vai estar aqui, ó, PG Sharp. É só clicar aqui nesse link. E colocar o e-mail assim que você colocou na hora do registro. Então, o que que é isso aqui é? Desce aqui embaixo, e aqui em Your Active Product, você vê aqui em View All. E aquela linha, tô aqui. Você copia ela. E daí aqui no PG Sharp, você cola ela, dá um OK. E já pode jogar seu Pokémon Go. Mas, por favor, esse vídeo pra vocês tenham gostado. Se tenham gostado, deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal. E é isso, valeu, falou e fui. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri